Olá galinha, tudo bem? Tudo bem com você? Essa é a Bela do canal da Bela Hoje eu vou fazer Saguadinho Com minha mamãe É isso aí galerinha Bela vai fazer o saguadinho Não é isso? Bela vai fazer o saguadinho de queijo É hoje? Saguadinho de queijo Muito gostoso É pra festa? Sim E você sabe fazer o saguadinho pra festa? Sim Então coloca os ingredientes aí pra galerinha de casa Aprender junto com a Bela Farinha Aí tem duas xícaras e meia de farinha de trigo Né Bela? Belinha sabe fazer o saguadinho De festa Que legal Bela Um desastre Queijo ralado Aí tem 100 gramas de queijo ralado Né Bela? É E tá salgado É, tem que ser salgadinho Bela Gostoso? Mistura E agora mistura E agora mistura, né Bela? Mistura 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 Misturinha No frio Queijo ralado E o frio Eu não sabia Bela Que você sabe fazer Salgadinho de festa Muito fácil É fácil? É E a galerinha de casa Sabe fazer também Junto com a Bela? Será? Não sei Se a mamãe ensina Sabe, né Bela? É Isso Pode misturar Tem que unir tudinho Né Bela? É Galerinha Isabela Está fazendo Salgadinho Dela De festa Olha a Bela Provando Tá bom Tá bom? Menina Fica muito bom Salgadinho de festa É muito gostoso Né filha? Sim E agora é a manteiga Vai colocar a manteiga A manteiga você coloca Com as três colherzinhas Tá filha? Depois você precisa De colocar mais É salgadinho De festa Salgadinho Amanteigado Que nada não Bela Devagarzinho Tá? Até chegar o ponto Tem que pegar na mão É Quando tiver bem uma farofinha E pega já com a mão Pra ir amassando E solvando E precisa ser muito invagando Porque pode destruir Pode o que? Distruir Você tá falando No caso de derramar Né? Fora, né? Já come aqui Ah, mas isso é uma coisa Pequena acontece E derrubou E derrubou E mexe E vai mexendo Produção vai mexer Tá muito duro Produção vai dar uma focinha E aí, Belinha A mamãe ajudou A sovar bem a massa Você vai pegar nessa textura aqui Bem durinha, né? Vou fazer uma bolinha Mas essa aí tá grandona Tira um pedacinho Olha como é da mamãe Minha, já fez duas Bota aqui as duas Tá gostoso? Tá bom de sal? Tá com sabor de queijo? Muito bem Vai misturando Mamãe fez duas bolinhas Não sei fazer nenhuma Sabe? E não Todas que eu vou Na minha mão Minha mão é fria Da mamãe é quente A mão da mamãe é quente A sua é fria, é? Uhum Faz do neto É a fronze, é? É Quando eu faço alguma coisa Sim Não tá fazendo assim Quebra Porque você tá espremendo muito Não é pra espremir Não tô espremendo Eu vou esse barulho Uhum E aí, conseguiu fazer agora a bolinha? Eu consegui Porque tem uma nave espacial É uma nave? Valei Isabel, tá fazendo uma nave Com a sua festa? Uhum Muito design Você é muito criativa, filha Muito criativa E esse sabão Vai ficar muito gostoso, hein? Uma delícia Uhum Vou ter esse quadradinho aqui Ela fez um quadrado Menino, isso é enorme, hein? Tá muito grande Não pode a minha saída? Não pode? Não É o que? Aconteceu depois Aconteceu o que depois? Deixa eu ser amassado Ele é assim, ó É, se amassar esfarela, né? Assim É, não tem como fazer Ele pegar a forma desse jeito Tem que ser com a mão suave Solvar bem na mãozinha E depois faz a bolinha E você faz a bolinha com a boca também? Você tá mexendo a boquinha É a coisa mais linda do mundo Humm, esse aguadinho vai ficar muito gostoso, hein? Vai Já está me dando vontade de comer assim mesmo De tão bonito que tá, menino Ó Minha mãe E eu vou dar uma focinha aqui A Isabela fez as bolinhas também Pra pegar Olha como tá ali Que ela fez a uma Daqui a pouco, Galinha, a gente volta, tá? Mostrando a vocês todo prontinho Todos os salgadinhos Todas as bolinhas prontas, né filha? Sim Vamos lá, mãe Vamos dar uma focinha aí A Isabela Pra acelerar o passo Olha, Galinha Eu acabei de fazer Todo o salgadinho Com minha mãe Mamãe já ajudou A fazer as bolinhas Não foi, Bela? E agora A Bela vai Melar com a gema de ovo Pra quando açaí Ficar aqui Dourado bem bonito Não é, filha? É É nojento Vai ver melhor Porque a açaí Fica uma delícia Ele dá um brilhozinho E mostra que é azul É Olha Um brilho bonito, né? É verdade Eu acho que é amarelo lindo Ficando, ó Lindo E eu queria passar assim Passa? Já melou tudinho Mamãe ajudou Já melou os outros Que tá faltando Agora Vai colocar onde, Isabela? No forno Onde criança não faz De botar Só a mamãe pode mexer, né? O adulto, né, filha? É Vai passar no forno De 15 a 10 minutos Né? Sim Açaí já tá pronto pra comer, né, filha? É Vai ficar muito gostoso Não vai, meu amor? Aham Esse tá todo doadinho, né? É Vamos colocar no forno Sim E a gente vai preparar o próximo salgadinho Qual é? Cochinha Nham, nham Vamos colocar no forno Esse tá doadinho de zague Salgadinho Salgadinho tá sando Tô fazendo minhas coxinhas As coxinhas Mas já tem o frango desfiado Frango desfiado Já temperadinho, né, filha? Não gostei A gente tá melando ele Numa caldinha Que a gente aprendeu Uma receita nova no YouTube Que a menina fez Uma caldinha bem diferente Mela na farinha de rosca E já está feita a coxinha Isso E coloca na farinha de rosca Isso aí, olha É bem diferente, gente Essa coxinha Mas ela fica muito gostosa A menina fez somente Com água e E amido de milho Ela fez feita um migalzinho Mas ela fica bem saborosa Essa coxinha Bota aqui, ó Essa daqui aqui em cima Isso, ela fica assim Olha como fica bonitinha Fica bem feitinha Não, essa é muito fininha Já tá feinha, mamãe Só uma coxinha bonitinha Isso Uma coxa bem linda Não fica bem igual a sua Não sabe? Não A tua ali que fez Eu ajeitei Ela não ficou linda A tua é Muito igual a minha Que eu faço Vai ficar linda Isso aí Com a pontona Mas você tá aprendendo ainda Farinha A mamãe já terminou Quase toda E eu vou fazer essa As duas Mela lá no molho E faça na farinha de rosca Gente, a gente pensa Que não dá certo Mas vai dar super certo Né, filha? Mela as outras também Não, mamãe Deixa o meu aqui Mela as outras Mela as outras Quia se táchando, filha? Mela as outras Mela as outras Eleja Ai, sabe? Ela não gostou muito do caldo de melar A coxinha, gente Ela já ficou meio todo já Eu quero ver quando tiver assado, o que ela vai fazer Tá bom, filha, já empanou já Vou tacar Coloca aqui nessa vasilhinha Isso, agora a outra Pronto, né, Isabela? As coxinhas já estão todas empanadas Prontas pra assar E aqui, né, filha? Mostra o salgadinho que já está assado Salgadinho Prova, filha Prova, amor, que a galerinha está bom Tá se desmochando na boca? Tá gostoso? Tá vendo? Você sabe fazer salgadinho, né, filha? Salgadinho de festa E, mamãe, já assou Umas três coxinhas, gente Ó, pra mostrar a vocês Que dá super certo Assa bem mais rápido E a casquinha dela é bem fininha, né, filha? Não fica aquela coisa cheia de massa, gente Abre uma pra galerinha aqui, Bela Isso, vou deixar de pertinho E pra cá Olha, gente Agora, prova Bela tá ficando entojada Com o olho, não foi, Isabela? E agora, o que é que tu fala? Gente, a gente pensa que não dá certo Vai dar super certo Eu vi a menina fazendo no YouTube E amei a ideia dela E resolvi fazer Vou mostrar a vocês Nossa primeira vez A diferença que eu dei Suponha aqui com água E amido de milho A gente colocou o caldo da galinha mesmo, né, Bela? Com amido de milho Muito gostoso Não ficou, filha? Claro, né, mamãe? Tem que colocar a água, né? A galinha cozinhada seca É delícia Gostou, meu amor? Bela, a galerinha fez Os salgados da festa dela E depois vai fazer os doces, né, Bela? Sim Tá perto do meu aniversário As coxinhas eu só vou assar na hora, né? Porque é bem rapidazinha Dois minutinhos a só Agradece a galerinha Agradecer a galerinha Pra que no próximo vídeo assista Você fazendo seus doces, né, filha? Tchau, galerinha Escreva no meu canal Dá-se like Compartilha Com todos os meus amiguinhos Beijo, galerinha Dá um beijo pra Jéssica Beijo, Jéssica Beijão, Jéssica E a Gisele do Facebook também Beijo, Gisele Beijo E no próximo vídeo tem mais Sobre a festinha da Isabela A gente vai fazer o bolo também Acompanha aí junto com a gente Tá, gente? Beijão E no próximo vídeo tem mais Tchau, tchau E no próximo vídeo tem mais Tchau E no próximo vídeo tem mais